Fala galera, eu estou aqui, essa aqui é a estátua do John Lennon, é uma réplica de uma estátua que está em Cuba, em um banco de um jardim em Cuba, do mesmo artista, o mesmo artista que fez, eu pesquisei alguma coisa, mas não vi muito, eu só sei disso, que essa estátua aqui é a mesma, é uma réplica da que tem em Cuba, e o título dessa estátua, dessa réplica, é uma tradução da música Imagine do John Lennon, se eu fosse um sonhador, ou mais ou menos algo assim, e essa estátua está aqui bem próximo do museu nacional e está aqui na calçada dos estudantes que fala, que é onde está o bairro chinês, eu já gravei um vídeo aqui, eu vim um outro dia galera, gravei, mas já estava bem de tarde, não deu para mostrar a estátua, e hoje eu vou dar mais um outro pequeno passeio aqui pelo bairro aqui, pela essa parte chinesa aqui o bairro, e quem sabe parar para comer alguma coisa, se tiver algum restaurante aberto, porque ainda agora eu vim de manhã, da outra vez eu tinha vindo já de tarde, já no horário de fechar, vim depois das quatro da tarde, e aí já estava quase tudo fechando já, e a gente vai dar mais um rolê agora, aproveitar a luz do dia, que da outra vez estava meio escuro, vamos lá galera, e bem aqui de frente aqui galera, onde que está o banco com a estátua, a estátua está ali tá galera, e bem de frente tem essa igreja aqui, eu não vou entrar lá dentro dessa igreja, não sei o que tem lá dentro também, gostaria de entrar para mostrar para vocês, mas vamos aproveitar para a gente dar uma volta aqui, ao redor aqui do bairro chinês, que é o Chinatown de San José, inclusive esse atualmente oficial, é o bairro chinês, da Centro América, é o único também, não tem outra, não tem outro país, só tem aqui na Costa Rica, restaurante chinês aqui, vamos ver se a gente dá uma parada aqui para ver, não sou muito fã de comida chinesa não galera, mas fazer o que, vamos ver se eu pego alguma coisa aí, uma coisa não bizarra, eu acho quase tudo chinês bizarro, vamos lá galera, e aqui ó, peguei um chazinho desse aqui, tem que mexer bem galera, porque embaixo fica a polpa de manga, com uma polpa de manga, com marco já, e tem coco também, um pedacinho de coco, ainda não experimentei, vamos lá, vamos lá para ver, é bem doce, eu não sei se tem açúcar ou é por causa da manga mesmo, e já já está chegando aí, o que eu pedi já mostro para vocês, aqui galera, vamos provar aqui o lamen, pedi aqui esse lamen, o lamen aqui de Chinatown de San José, e depois também vamos fazer uma caminhada aí pela rua, bora! tá aprovado galera, o lamen, e vou terminar aqui de tomar esse chazinho, e a gente vai para a rua de novo, é uma coisa importante aqui, para você pedir comida, às vezes sempre é bom mencionar que você não quer picante, com pimenta, porque quase tudo aqui, eles colocam pimenta, inclusive nas frutas, em um mercado na Colômbia, e eles pegavam um pó de pimenta, e colocavam o pó de pimenta na fruta, isso aí é normal aqui, dessa área aqui latina, bora galera, vamos para a rua, e galera, estamos em um mercado chinês, entrei aqui dentro do supermercado, isso aqui que eu nunca vi, muitos utensílios chineses, tudo para chineses, muita coisa aqui que eu não faço nem ideia de que seja, para que que serve, os produtos em conserva, esse daqui dá para saber galera, que é de coco, coco milk, leite de coco, esse outro aqui que é de alho, tempero, esse aqui é aloe vera galera, esse aqui eu já conheço do Japão, tomava no Japão, que é o valor dele galera, vou deixar o valor aí, para vocês, e a Costa Rica, foi eleita, por três vezes galera, é um país com as pessoas mais felizes do mundo, e atualmente a Finlândia ela está em primeiro lugar e em segundo lugar a Dinamarca e a Costa Rica ficou em 15º dessa vez e aqui galera também talvez para simbolizar um pouco aqui a Costa Rica com essas esferas aqui porque tem as esferas de Costa Rica da pedra, aquela pedra redonda acho que os chineses fizeram essa aqui que é esse portal aqui galera e bom, eu entendo não entendo chinês, tá galera eu entendo japonês morei muitos anos no Japão cidadania minha, nacionalidade minha japonesa mas porém não sei ler direito nem escrever, mas sei falar e os caracteres são os mesmos do chinês em questão de números e algumas coisas e bem aqui está dizendo que foi de Pequim, da cidade de Pequim as pessoas da cidade de Pequim deu isso aqui no ano de 2012 2012, no mês de... no mês 10 no dia... no dia primeiro foi a inauguração dessa... desse portal aqui do bairro em si o governo de Pequim que é o governo chinês eu acho não conheço muito sobre a China que colaborou para construir esse bairro e aqui na Costa Rica claro que eles falam espanhol e quase todo o pessoal do comércio principalmente o pessoal jovem eles falam inglês se você não conseguir se comunicar direito em espanhol se você souber inglês pode usar inglês que eles entendem bem e também até o português galera português não é diferente do espanhol muitas palavras são iguais e você pode até falar em português se você falar com calma devagar eles vão entender e aí encerrando o vídeo por aqui, vou deixar umas imagens aqui do bairro já tinha gravado já antes, mas eu quis voltar aqui de dia para mostrar melhor assim e essas imagens que vou deixar são das lojas, da fachada das lojas, do restaurante e coisinhas curiosas daqui do bairro esse bairro chinês está aqui desde 2012 a China deu uma força, deu uma patrocinada para concentrar aqui os chineses, os restaurantes, para fazer uma China de verdade e aí